Eu tô na fé, eu tô na fé com muita fé, confendo, confendo, confendo Eu tô na fé com muita fé, confendo, confendo, confendo Pra Jesus Cristo hoje sempre cantarei, com alegria e sempre com muito amor Pra Jesus Cristo hoje sempre cantarei, com a certeza que sou mais que vencedor Jesus Cristo hoje amizou, de todas as doenças, e também me libertou De todos os vícios, com Jesus Cristo eu encontrei, alegria pra viver Foragem pra lutar, minha certeza que sou mais que vencedor Eu tô na fé com muita fé, confendo, confendo, confendo Eu tô na fé com muita fé, confendo, 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 confendo Pra Jesus Cristo hoje sempre cantarei, com alegria e sempre com muito amor Pra Jesus Cristo hoje sempre cantarei, com a certeza que sou mais que vencedor Jesus Cristo hoje sempre cantarei, com a certeza que sou mais que vencedor Eu tô na fé com muita fé, confendo, 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 confendo Eu tô na fé, confendo, 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 Eu tô até com muita fé, com fé eu vou, com fé eu vou, com fé eu vou. Pra Jesus Cristo hoje sempre cantarei, com alegria e sempre com muito amor. Pra Jesus Cristo hoje sempre cantarei, com a certeza que sou mais que o vencedor. Pra Jesus Cristo hoje sempre cantarei, com alegria e sempre com muito amor. Pra Jesus Cristo hoje sempre cantarei, com a certeza que sou mais que o vencedor. Com a certeza que sou mais que o vencedor. Com a certeza que sou mais que o vencedor. Ele é vencedor aí, Cristo Jesus! Eu amo, Senhor!